Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha Paraíba! Paraibanas, paraibanos, sejam todos bem-vindos! Este é o programa Cantos e Contos, aqui na sua TV Correio Record, para Paraíba inteira, programa especial, é sim, é domingo, é dia dos pais, programa especial direto do Shopping Sul, bairro dos bancários, João Pessoa, capital de todos os paraibanos, e é nesse clima que eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, acorda quem estiver dormindo, traz a família toda para frente da TV, afasta o que tiver na sala e aumenta o volume do televisor, porque nesse programa especial de Dia dos Pais, eu te convido a cantar junto, a se emocionar e a refletir. Ele já é conhecido nesse programa, nesta praça de alimentação, aqui em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil, fazendo muito só a partir de agora, Shopping Sul e a Paraíba aplaude, Chico Porroçado! Que maravilha, gente! Bom dia a todos! Que bom, que bom estar aqui mais uma vez, esse programa, que eu admiro demais a todos. Meu amigo Kleber, que maravilha! E hoje, Dia dos Pais, eu vou começar com um negócio diferente, se você permitir. Você manda, meu irmão! A festa é toda sua! Gente, parabéns para todos os papais do Brasil e do mundo, e quero que vocês cantem comigo também, viu? Quero ninguém parar, então mais uma vez, se mitem! Quem sabe quem está junto, então? Shopping Sul, Paraíba! Programa especial, Dia dos Pais, Chico Forroçado! Eu tenho tanto, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra lhe falar, para poder te explicar, como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem mesmo o mar, e o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero, me desespero, como é grande o meu amor por você. Esse é o coro mais lindo da Paraíba! Nunca, nem um segundo, que eu... Como é grande o meu amor... Mas como é grande o meu amor por você. Isso é cantos e cantos, isso é Chapin Sul! É o coro mais lindo da Paraíba. Me acompanha, por favor, Mazureka. Eu vou subir aqui para poder cumprimentar, meu irmão. Essa energia de sempre, e essa... Eu estava comentando agora com o Alexandre do Marketing, com o Celso, o poeta Pedro Fernandes, você que já conhece muito bem. Sim. Essa praça de alimentação, esse palco Shopping Sul. Impressionante a atmosfera proporcionada pela energia aqui do público do Shopping Sul, de todos que fazem o Shopping Sul. Gostoso de fazer aqui, né? Meu amigo, é muita emoção, cara. O povo todo cantando desse jeito. E os papais merecem, né? É claro. Sem dúvida. Uma homenagem dessa. Todos os papais, parabéns para vocês, que hoje é o seu dia. Inclusive, eu sou o meu dia também. Meu filhão está ali, minha esposa. Parabéns, papais! Você já é pai? Sou pai, sou pai. Olha aí, parabéns para você também, meu irmão. Para nós, para nós, para nós. Então, vamos fazer o seguinte. O programa está só começando. Vamos explorar aqui o Chico Forrosado. Vamos! Vamos botar o ombro para cantar. E no decorrer do nosso programa, durante o programa, a gente vai trazer algumas homenagens. Inclusive, através de versos. A gente vai ter também o nosso quadro Café com Poesia. Poeta Pedro Fernandes trazendo muita poesia. E homenageando, claro, todos os papais da Paraíba inteira nesse Domingo Dia dos Pais. Então, vamos fazer forró com ele. Vamos embora! Chico Forroçado! Chama! Chico Forroçado! Chico Forroçado! Chico Forroça! Chico ForroEO! Chico Forro особенно P mouth of peito inimigo de terra e ropa! Chico Forro — Chico Forro territory, cows and girls and hun arms once at once at once! Hoje eu mando um abraço pra te pequenininho Paraíba Mulher macho, sim senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Quando a lama virou pedra E manda a cara secou Quando a ribançando e cedo Bateu asas e bom Foi aí que eu indo embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra te pequenininho Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Eita pau-pereira Que princesa já rompou Eita paraíba Mulher macho, sim senhor Eita pau-pereira Meu badoque não quebrou Hoje eu mando um abraço pra te pequenininho Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor E o gritinho Ei Mulher macho, sim senhor Eita Mulher macho, sim senhor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto